Salve, salve meus membros, bom dia, boa tarde, boa noite, não seja burro, não seja um leiteiro, o projeto do Chelsea já falhou? Rapaziada, vamos ter uma conversa séria, a piadinha já foi no começo, né? Não seja burro, não seja leiteiro. Vamos lá rapaziada, existe muito mistério sobre a Blue CEO e o que eles estão fazendo. Eu acho que depois do lance lá dos hotéis, de driblar o fair play financeiro, eu acho que os caras começaram a ver eles com outros olhos, né? Principalmente do ponto de vista negócio. E rapaziada, eu já tinha comentado isso em outro vídeo, daqui dois anos, quando esse time, como nessa molecada do Chelsea, a grande maioria maturar. E esse time encaixar, vamos dizer que na pior das hipóteses, o Chelsea seja o que o Arsenal está sendo hoje, disputando pelo título e perdendo para o City. Mas está aí, quartas da Champions, caindo para o Bayern de Munique, está no topo da Premier League, todo ano, cara, de verdade, a partir de agora, a tendência, pela espinha dorsal que o Arsenal montou, todo ano agora, o Arsenal vai ser um candidato a título na Premier League. Hoje, por exemplo, hoje o Chelsea, se as ideias do Maresca encaixar, talvez a gente brigue por um G4. Sejamos sinceros, não entra para brigar pelo título, né? Muitas, muitas estrelas precisam se alinhar para o Chelsea brigar pelo título da Premier League dessa próxima temporada. Mas vai brigar. Vai brigar. Quem me acompanha mais tempo sabe que eu falo isso. Vai, gente, vai vingar, sabe por quê? Porque, cara, é o terceiro ano da WCO, dois anos e meio, três anos. Vai vingar. É muito talento. Principalmente, não vou nem falar o Sesc, porque eu acho o Sesc mais difícil. Mas traz o Molise. O cara pegado agora o Adarabioi, os caras já estão com uma certa noção. O Jackson. Gente, tem um bom jogador no Jackson. Você tem o Ecocu. O Palmer foi um acerto. O Mudric, eventualmente. Olha o Mauro Augusto. Paulio. Fofana. Apesar que o Fofana tem dois joelhos a menos, mas... Vai ter erros. Cara, de verdade, gente, vai ter erros. A montagem do elenco, a falta do nove. Eles querem agora um nove. Estão contratando. Você vê, ó. Quando você... Gente, ó. Novamente, não seja leiteiro. Quando você vai buscar o Enzo Maresca, você está literalmente indo... O que está dando certo na Premier League? O Enzo Maresca trabalhou aonde? É de qual escola? City Guardiola. É o que está dando certo na Premier League, não é não? O Arteta é filho de quem? Então, o Chelsea está fazendo o que está dando certo. Contratando a Veia, trazendo talento, montando um multiclube. Só que essa estrutura que o City passou aí dez anos montando, oito, dez anos montando, o Chelsea está começando agora. Outra coisa, e a verdade conveniente, a Blue CEO, ela pode... Ela tem os erros dela. Eles erraram muito. O que é normal. Eles estão entrando no futebol agora. Mas, rapaziada, isso eu posso falar para vocês. Omisso eles não vão ser. E falta de investimento não foi. E eles vão gastar. Até ganhar, eles vão gastar. Quer ver a prova? Olha o Dodgers. O Dodgers gastaram mais dinheiro nessa off-season. Off-season é como se fosse a janela deles, sabe? Do que o resto da liga combinado. Aí eu falo para vocês. Imagina a Premier League sem fair play financeiro. Com certeza o Ossimi tinha chegado, rapaziada. Com certeza. Com certeza o Ossimi já estava treinando. Já o Ossimi treinando, ó. Aqui, ó. Olha isso aqui, que moral, ó. Free agency, ó. Dodgers comprou um bilhão de dólares. Um bilhão de dólares. O resto da MLB. Oito, sete, três. E, cara, não é a diferença de um, dois, milhãozinho, não. A diferença é grande, não é não? É mais do que cem milhões de dólares a diferença. Então, rapaziada, eles não vão se esconder. E outra coisa. Quando você gasta isso aqui, você gasta isso aqui pensando em quê? Em vencer. Eles contrataram aí o novo Pelé do Baseball, que é o Chorreio Otani. O novo Baby Ruth. Deitaram a grana. Deitaram a grana. Deitaram não. Eles querem vencer. Eles... A visão de... Gente, ó. A visão de negócio da Blue CEO e do Todd Bowley não é player trade. Não é fazer dinheiro com player trade. Eles podem fazer dinheiro com player trade. Já expliquei. Até já falo do caso do Ângelo. O Ângelo fez o primeiro ano muito legal no Strasbourg. Ele deve ficar lá mais um ano. Imagina mais um ano bom dele. Ele é vendido por 25,30. Compou por 15. Obviamente, nem todo caso vai ser assim, né? Nem todo caso vai ser assim. Eles estão tentando agora o Pedro Lima. Estevam. Eles querem montar os talentos de elite. Entende? Eles querem vencer, gente. A mensagem desse título é... Eles querem vencer. E nesse processo de vencer, eles vão errar. Mas se omitir... Ou falta de dinheiro, não vai ser. Pode ser falta de fair play financeiro de imagem. Por isso que eu falo, se não tivesse fair play financeiro... Ou... Se o fair play financeiro da Premier League fosse igual o da MLB, por exemplo. Eles gastaram tudo isso aqui. Eles estão, ó... Acima. Eles estão acima do teto. Só que lá não tem punição de pontos. Ah, vamos tirar a vitória. Não. A punição lá é você pagar um imposto por fora. O que eles pagam? Então, pra montar um time forte, dominante, eles pagam esse imposto. Entendeu? Então, rapaziada, até anotei aqui, ó... É... A cultura da Blue CEO é isso. Eles querem vencer. Eu acho que... O que eu mais discordo da visão de projeto futebol deles... Do Todd Bowley, do Egibali... É que, tipo assim... Eles ainda não sentiram o... O tom do futebol... Que talvez você compor um elenco com 3, 4 caras experientes... Vai te trazer vitórias. Vai te fazer bem. Eles estão... O problema deles é que eles estão apostando muito numa molecada. E essa molecada, pra virar, vai demandar muito tempo. E tempo, porque a torcida dos caras não tem paciência. Mas, eventualmente, vai dar certo. O cara tem muito talento. Vocês viram o final de temporada com o Pochettino. Quando o time entrou numa vibe, outra coisa. Ficou levemente saudável. Já não foi outra cara? Foi outra cara. E, gente, ó... Outra coisa. Acima disso tudo, ó... Isso eu já falo, já falei várias e várias vezes. Por favor, não sejam burros, cara. Eu sei que a torcida do Chelsea... Ela se acostumou em boa parte. Se acostumou com o Mourinhos. Com o Contes. Rapaziada, deixa eu falar um negócio pra vocês. Já comentei isso. O nível tá muito mais alto hoje, tá? Bem mais alto, aliás. Bem mais alto. Não só dos times tops. Como do bloco intermediário. Olha o Fua no Marco Silva. Olha o Brighton do Deserbe. Aston Villa, Newcastle, Wolverhampton. West Ham. Você viu o West Ham deitando... Cara, o West Ham. Um time meio de tabela da Premier League deitando 30 milhões de euros no moleque. Olha aí a concorrência. O nível tá pegado, velho. Newcastle com a Arábia Saudita. O nível de hoje, rapaziada, é duas, três... Talvez quatro vezes maior do que era antigamente. Na época do Special One. Na época que o Mourinho ganhava título. Naquela época, o pessoal não lembra, mas o Chelsea tinha um Hazard. Não tem outros Hazard por aí. O Chelsea foi sorteado com um jogador de um talento que talvez não tem outro por aí. Qual é o Hazard do futebol atual? O Hazard era tão especial que quando você vê os caras falando, que o Hazard mal treinava. O Hazard era péssimo treinando. Mas dentro de campo, o maluco resolvia. E o maluco era especial. Então, tenham em mente isso. O nível hoje tá muito mais alto. E mesmo nesse nível mais alto hoje, eu acho que as ideias do Enzo, que vai demorar a encaixar a gente, novamente, o Enzo Maresca é um futebol posicional. Futebol posicional na Premier League demora a adaptar. Mas quando adapta, olha a City, olha a Arsenal. Olha o City, né? Que é o grande exemplo aí. Olha o Arsenal disputando aí ponto a ponto. Olha o Arsenal. E o Chelsea precisa também corrigir a montagem do elenco. Precisa de um 9. Tô só guardando um zagueiro pra compor. Aí eu ainda acho que não precisa de um zagueiro foda ali. Entendeu? O meio campo, todo mundo saudável. Lávia voltar. Aí tem a situação do ataque. Precisa de um 9 de garantias. Garantias. 9 pronto. Tô tentando agora o Sesco. Sesqueira. Mas, rapaziada, tem erros no processo. A lição final pra vocês é, tem erros no processo da Blue Seal. Eles erraram. Mas é um grupo jovem que tá entrando no futebol agora. Que tá tentando apoiar num projeto. E é um projeto a longo prazo de uma molecada. Mas, eventualmente, eles vão aprender. Talvez não nessa janela. Talvez daqui um ano. Mas eles vão aprender que... Cara, talvez... A gente tem muito talento. Talvez uns 3, 4 caras ali pra dar um up de jogadores mais prontos. Até uma certa experiência. Vai fazer bem. Eles vão aprender. Eventualmente, gente. Não sei se daqui 2, 3, 4, 5 anos. Vai dar certo. E ó, falta de dinheiro. Falta de investimento. Eles querem vender muito aí pra gerar fair play, pra gastar. Os caras não querem vender o Gallagher, o Shalobar e o cara, o Hudson. Eles não querem vender esses caras pra fazer dinheiro. Eles querem vender pra reinvestir. Não é pra... Ah, vamos vender o Gallagher e botar o dinheiro no nosso bolso. Não! É pra reinvestir. Criar a margem no fair play pra reinvestir. Então, pode ter erros. Mas omisso, ablucionou, não vai ser. Então, rapaziada. Cuidado. Não seja burro. Não seja leiteiro. O pessoal adora criticar a visão de negócio. Tendo a visão de negócio de um leiteiro. Nossa, é só o que eu vejo. Os NBA, os Harvard, criticando. Existe um ponto ali que as coisas encaixam. Mas é um time jovem ainda. E uma coisa, falta de dinheiro, de investimento, de omissão, não é.